The Trainee é o novo Boys Love de Off-Gam E foi lançado o trailer pra gente essa semana Eu quero conversar um pouquinho sobre essa série aqui com vocês Estreia no dia 30 de junho Sim, dia 30 de junho Aos domingos, entrar no lugar de Only Boo The Trainee estreará aí pra gente Fico feliz de estar estreando no domingo? Não No domingo não é um dia muito que as pessoas gostam de assistir séries Mas fazer o que, né? É aquele ditado Vamos fazer o que? Aqui em The Trainee, a gente vai acompanhar a jornada de vários universitários Que farão estágio em uma empresa de produção de filmes Ryan, interpretado pelo Gunn É o personagem principal que está preocupado com o fato de estar indo para esse estágio Sem saber quem será o seu mentor Quando ele chega lá, descobre que seu mentor é Jane Interpretado pelo Off Um homem super duro e fechado Conforme o tempo vai passando, o Ryan vai se aproximando cada vez mais de Jane E o coração desse homem começa a amolecer E, obviamente, os dois irão se apaixonar Além de a gente ter ali o casal principal, né? Que é a Off Gunn A gente tem um casal sáfico Pelo que mostra ali no trailer, não foi confirmado Mas dá a entender que a gente terá um casal sáfico Que ele será entre uma estagiária E também a sua mentora Que é a Bami e a Judy Que vai ser interpretada pela Ploy e pela Capuc Não conheço as duas Na verdade, eu acho que eu conheço uma dessas atrizes Se eu não me engano, elas estavam participando de... Home School? Tá louca? Mas aqui a gente tem mais um romance de escritório Novamente, a GMM trazendo mais um romance de escritório pra gente Porque a GMM sabe que é uma fórmula que funciona, né, gente? Ela sabe que funciona essa coisa de romance de escritório E eles vão continuar reciclando essa fórmula do romance de escritório Até o pessoal se cansar O pessoal tá se cansando Daqui um dia a gente para com os romances de escritório, tá bom? Amém, amém Pelo que aparenta, a Bami Ela tem um crush no T Que ele é interpretado pelo C Mas ela acaba se apaixonando pela Judy A sua mentora E no trailer, a gente tem uma cena do T Onde ele vê ela com a mentora dela, né As duas ali quase se beijando E tem uma cena dela pedindo desculpas pra ele O que eu acho que vai acontecer ali É que talvez ela vai contar pra ele Que ela se descobriu uma mulher sáfica E que ela se apaixonou por uma mulher E aí talvez ela tava ali com ele Talvez os dois tava meio que flertando E aí talvez O cara pode ter meio que sentido ali Um... sei lá Ela tá me traindo, não sei Mas pelo que aparenta ali no trailer É que o C vai ser super compreensivo com ela Vai falar assim É isso, minha filha Se você gosta dela, só vai Seja feliz E é sobre isso e tá tudo bem Além desses atores A gente tem outros atores ali Tem que... Acredito que eles serão mais o suporte Que tem a Will A gente tem ela interpretando a Pai E a gente tem o Pum interpretando o Pai E o Pompano estará na série E aparentemente ele será alguém ali do RH E a gente também tem ela, né, gente? A gente tem ela Que nunca para de trabalhar Essa mulher tá em todas as séries possíveis Que é a Amy, gente A Amy estará ali também atuando em um GL Esse ano Tá programado pra ser produzido esse ano Que é Us Ela também tá nessa série Ai, grande novidade A Amy está em uma série, né, gente? Que ela tá em todas, basicamente Mas eu estou muito, muito, muito feliz Com esse Boys Love Estou feliz com o dia que ele vai estrear Não estou feliz com o dia que ele vai estrear Não gostei de Off Gun E estar indo pro domingo de novo Porque acaba tirando ali deles Uma oportunidade deles estarem Em outro dia, na grade Eles já foram pro domingo O King Crush tava ali sendo estreado no domingo Eu sei que Off Gun são atores enormes Eles são consagrados ali no GMM Porém, no domingo não é um dia que, sei lá Que se eles colocassem outro dia ali da semana Poderia ter um sucesso um pouco maior ali pra série Mas eles vão estar no domingo Então fazer o quê, né, gente? Eu acho que a GMM vai começar ali a lançar Boys Loves nos domingos Que são esses Boys Loves mais fofinhos Como foi Only Boo Agora The Train Me O próximo, quem pode? Qual pode estar ali no lugar deles? Talvez o do Mark, do On Que é o outro fofinho ele também Não sei Vamos ver como a GMM vai fazer isso Baseado ali na parte técnica do Boys Loves Eu achei o Boys Loves Ele bonito A fotografia A fotografia dele é bonita Achei ele bem filmado A direção tá bem feitinha A atuação tá ali Nível de atuação de sempre O Gun entregando bastante Off entregando bastante Os outros atores eu não conheço tanto, né Não posso dizer tanto assim desses outros atores Uma coisa que eu preciso mencionar é a Will Que a Will, ela tava em 23.5, né A gente consegue ver ali A transição do personagem dela de 23.5 Pro personagem dela em The Train Me E cara, é absurdo Eu gosto bastante desses atores Que eles se entregam bastante ali pro papel E a gente tem o Pum Que o Pum tá em We Are Agora ele também tá lá em The Train Me Assim, posso dizer uma coisa pra vocês? Se eu for falar Vocês não vão me xingar? Eu achei que muito ali Dos personagens que a gente tem na série Eles são bem parecidos Com os personagens que eles fizeram em outras séries Eu acho que o personagem do Gunn Ele é um pouco parecido Com o personagem que ele fez em Cookie Crush O personagem do Off Eu já acho que ele é um pouco mais diferente Porque ele é um cara mais fechadão Um cara mais brutão ali, né Em Cookie Crush já não era tudo assim Mas o personagem do Pum, gente Ele é a mesma coisa do personagem dele em We Are Então assim, ele vai ser o bobalhão Vai ser o cara ali bem bobão Bem... Fazendo as piadocas dele A personagem da Will Ela é diferente Essa aí a gente pode dizer A Pló e a Capuc Eu não conheço nenhuma das duas Não sei o que elas fazem O Pum Pan tá de novo fazendo um personagem Onde ele vai ser o engraçadão Vai ser ali o alívio cômico da série E novamente, em outra série Ele vai estar fazendo alívio cômico O Cee, ele vai estar lá Tuando na série como um editor, né Eu acho que é o personagem diferente ali do Cee Eu acho que é o mais diferente que ele fez Que ele fez vice-versa, pelo que eu me lembro E ele fez também Last Twilight São papéis bem diferentes ali Bem opostos Mas se a gente parar pra ver A estrutura do Boys Love É a mesma estrutura de outros Boys Loves da GMM Então assim, a GMM vai seguir aquela fórmula Que ela já tem A fórmula padrão Ela vai estar ali reciclando os personagens Vai estar ali reciclando Plot, coisas bem parecidas Eles só mudam uma coisa e outra E a gente vai assistir? Vai, porque A bichinha vai obedecer Eu vou assistir The Trainee Vou fazer review? Não Dessa vez eu não estarei cobrindo The Trainee Porque aqui no canal a grade já tá cheia Eu gosto muito de Off Gun? Gosto Mas o plot não me interessou tanto assim Pra eu estar fazendo review aqui pra vocês Talvez eu faça ali umas primeiras impressões Faço depois ali um review completo da série Mas review semanal a gente não terá Beleza? Como eu disse pra vocês, o Boys Loves está no dia 30 de junho No lugar de Only Boo Que termina essa semana E aparentemente, pelo que mostra no MyDramaList Ele terá 10 episódios Porém, como eu já disse pra vocês várias outras vezes Que o MyDramaList, ele dá uma louca Do nada do MyDramaList Ele começa ali a falar que tem 10 episódios Mas do nada aparenta ali Aparece ali uns 300 episódios MyDramaList nunca é certo E é isso, gente A gente vai assistir e vamos ver o que vai acontecer Mais um romancezinho de escritório Pra crescer nosso coração Um romancezinho ali de domingo Pra gente ficar muito boiolinho assistindo Vamos assistir e vamos ver o que vai dar Vamos ver o que a GM vai entregar ali pra gente Espero que dessa vez ela entregue uma história um pouco diferente E talvez taque ali alguns plot twists pra gente Aparentemente vai ser um clichêzinho Bem clichêzinho mesmo Mas a gente gosta de um clichêzinho, né? A gente não pode negar que a gente gosta de um clichê Ele sabendo vender, a gente compra Vamos assistir e vamos ver o que vai acontecer 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 E vamos ver o que vai acontecer